21 de setembro é um dia para lembrar que a gente sempre precisa pensar como deixar o mundo melhor para todo mundo. É como uma linha que desenha um futuro mais fácil para todas as pessoas. Cada vez que a gente desenha essa linha, é como a gente estivesse ligando as pessoas e histórias. No SESC e no SENAC Goiás, essa linha vira coisas de verdade, momentos que ensinam e arte que aproxima as pessoas. Cada pedacinho dessa linha conta uma história de inclusão e novas chances. Essa linha se transforma em mãos dadas, formando uma grande rede que inclui todo mundo. Juntos, a gente constrói um mundo onde cada pessoa tem seu lugar e é importante. Cada pedacinho que desenhamos é uma história de inclusão. Vamos continuar ligando esses caminhos e transformando vidas juntos. Somos ainda mais fortes. Tchau, tchau. Tchau, tchau.